Música Hey abelhinhas e zoos 2 Bom no vídeo de hoje Eu estou aqui porque eu tenho um trabalho Da Copa do Mundo pra fazer E bom, eu não sei nada de futebol Não sei nada mesmo Quando a tia falou Que a gente ia fazer A gente recebeu esse papel Olha E em matemática vale Meio ponto E em história vale um ponto Então precisa fazer Pra ganhar esse ponto Aí tem que fazer uma Breve história sobre a participação Mandeira da seleção sorteada A gente sorteou Uma amiga minha Tirou Portugal Que eu queria muito tirar Portugal Porque tem muitos portugueses que me assistem Aí eu queria tirar Portugal Então um super beijo Pra todos vocês que são de Portugal Que são portugueses Que moram em Portugal Mas são brasileiros Mas todo mundo que mora em Portugal Um super beijo Que me assiste Eles deixam muito recadinhos Sim Sim Eu tirei Panamá Não fiquei muito contente Mas tudo bem A gente tenta Então já vou deixando seu like Se inscrever no meu canal Caso você não for inscrito E também não esqueça de ativar o sininho E a notificação Pra não perder nenhuma novidade Que tá super legal Então bora lá As escolas estão pedindo os trabalhos Sobre a Copa Porque a gente vai ter agora A Copa do Mundo E aí Você também tá fazendo trabalho Sobre a Copa Na sua escola pediu Pra falar alguma coisa Sobre a Copa Na escola da Duda Pediu pra fazer Em cartolina Um cartaz Gente Olha aí Filma aqui Uma coisa É quase do meu tamanho Então eu vou fazer uma saia Pediu pra fazer um cartaz Sobre o país Que ela Meu Deus Botei com a cabeça Sobre o país Que ela sorteou Então ela tem que contar Uma breve história Sobre esse país Na Copa A Duda tirou o Panamá E a primeira Copa do Panamá A gente tá bem enrolada aqui Pra saber como é que vai contar Essa história do Panamá Mas vamos lá né Dudinho E gente E a gente quer fazer Esse trabalho com vocês É Quando eu falei pra minha mãe Que tinha esse trabalho A minha mãe falou Nossa os meninos Devem estar tão felizes Porque é muito fácil É que menina adora futebol Sim gente Principalmente agora Com aqueles álbuns de figurinha Eu nunca Eu nunca tive Álbuns de figurinha Porque eu não consigo Ficar comprando As figurinhas E colando Não tem o maior sentido É só um álbum O que você vai achar De engraçado Num álbum A Duda não tem paciência Pra isso Não, não, não Mas tem gente que adora É Minha opinião Minha opinião Nada contra quem gosta Mas a Duda não tem paciência Pra ficar comprando figurinha Colando no álbum Não conseguiu Levar pra trocar Tipo Eu acho que Hum Ah gente Sei lá Mas eu não gosto Nunca fui cara de álbum Então vamos começar Seu trabalho Senão a gente não termina ele hoje Sim E galerinha Bom Panamá A bandeira As cores são Branca Azul E rosa E vermelha Branca, azul e vermelha E é tipo da franza Pega ali por favor Pra você mostrar a bandeira do Panamá Tem a bandeira do Panamá Minha perna tá coçando Vocês conhecem o Panamá? Algum de vocês já foi ao Panamá? Tem algum Panamáense? Não sei Que mora no Panamá aqui Panamáense Olha Essa é a bandeira do Panamá Eu acho que é assim É a primeira vez dele na Copa do Mundo É? É a bandeira assim? É Que bonita Ah, eu queria tirar Brasil Que seria super legal, né? Mas tá bom Não tiramos, tiramos o Panamá Então vamos começar aqui Eu tirou foi um menino Vamos começar aqui, galerinha Pera aí Deixa eu abrir as coisas aqui E a gente já volta A gente vai fazendo a cartolina azul E... É... Tem que ter uma borda É, a borda branca Ai, gente Além de fazer Eu tenho que ir com uma roupa do Panamá Numa roupa de lá Mas uma roupa, tipo Vermelha, azul e branca A gente... Eu vou com uma blusa vermelha Minha jardineira branca E a minha bota azul Galerinha, bom Agora estamos aqui E a mamãe já recortou Ela tá colando Porque eu não sou boa pra fazer isso A gente tá usando a cola em bastão É, porque A gente tentou usar a cola em fita Só que não usem cola em fita com cartolina Essa parte rasgou Na nossa Não deu muito certo É, rasgou um pouco do papel Rasgou uma partezinha Mas, ó A gente conseguiu colar Ficou impecável Né, mãe? É, fica um trabalho limpo Mas o nosso aqui Não deu muito certo, não Não, ó Tá É o papel aqui, ó E a chodominha linda Maravilhosa E a chodominha linda, gente Maravilhosa ela E eu, gente Pra vocês não pensarem Que eu não estou fazendo nada Eu estou sim Eu estou separando aqui Achei a 1 Uma breve história Sobre a participação Do país em outras copas Ó, achei também, ó Informações do país Ó, aqui Tá meio que separadinho Como ficou? Olha, nós fizemos tipo um quadrinho Fizemos na cartolina azul E as bordinhas na cartolina branca Pra ficar tipo um quadro E agora tudo vai começar a escrever As coisinhas no meio, né, Du? É, pode ser Não agrandamos Isso As alas criam Menos fortes que eu posso O Panamá Nunca participou De nenhuma outra copa Gente, minha leitura não é grandíssima É, eu escrevi o Panamá A gente resolvemos apagar o Panamá Que ela estava escrevendo A gente vai colar aqui Porque acho que vai ficar mais bonitinho Porque ela escreveu A gente queria no meio Não ficou no meio Aí, quando a gente apagou Ficou marcado na cartolina E como a gente já tem as outras coisas prontas A gente vai fazer uma faixinha aqui Escreveu o Panamá E escrever ali Sim E tem muita coisa pra gente colar E o papai imprimiu pra gente Umas gravuras muito grandes Então não vai dar pra colar tudo Senão não vai dar o trabalho todo na cartolina Então a gente vai ter que economizar os espaços Né, Edu? Sim Então é por isso que a gente Não tá recortando com a imagem Isso Tá só recortando aqui E jogadores Tem A mamãe falou que só pode 22, né? Eu acho que é 22 O papai mandou 31 jogadores pra gente Tô perdido Eu não entendo nada de futebol É Nós estamos aprendendo tudo sobre o Panamá É Eu não tô não Oh, oh, oh Para de gravar não Oh, 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 oh Tô chegando ao fim Ai, pera, meu Deus Pera, pera, pera Tô chegando ao fim Por que você fica caindo, hein? Uma série enrolada até pra recortar Oh, oh, oh Eu vou fechar assim, tá, mãe? Tá We are the champion We are the champion My friend Oh Vamos lá E a gente não tá colando Elas estão É, tá nos deixando solta Pra gente vir Depois que montar tudo Aí a gente cola Pra ver o que que vai dar Agora o quarto Que é esse aqui É Então vamos lá Pra gente poder colar a foto dos chapéuzinhos do Panamá A gente vai colar a foto dos chapéuzinhos? Vamos Só porque as outras fotos ficou muito grandes Não vai dar pra colar todas Os jogadores também não vai dar pra colar, né? É Não, tem que colar Terminamos de fazer o trabalho Não terminamos, né? Ainda faltam alguns detalhes Algumas coisas, né, mãe? Ele tá bem dizer pronto Só que é uns detalhezinhos Sim Mas, gente São que horas? Espera aí Vou ver que horas são Meia noite e sei Gente, eu tô muito cansada Olha o meu olho Eu tô querendo, tipo Só que eu tô com muita fome E eu quero comer Galerinha, bom Enfim, o trabalho já tá Que que é isso, meu? Um elástico Galerinha, enfim O trabalho já tá pronto Yeeey Bom, agora eu vou mostrar como ele ficou A gente fez algumas coisas Algumas coisinhas a mais Olha Ó Ficou assim O trabalho tá bem bonito Eu amei fazer o trabalho Foi super divertido A gente aprende, né Sobre o país As coisas que tem lá Né? Sobre o uniforme Dos jogadores e tal Aí é muito legal E comenta aqui embaixo Nos comentários Se você faz trabalho assim Que eu quero muito Muito, 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 muito Muito mesmo saber Tenho que levar Uma roupa Pra Com as cores do país Eu vou com uma jardineira branca Uma blusinha vermelha E a minha bota Azul Então É Acho que os pães É branco, vermelho e azul Então É isso Galerinha Eu amei fazer o trabalho Foi muito legal Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Tchau Ah Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sino da notificação Super beijo Tchau Até o próximo vídeo Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau